Boa tarde a todas e a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, Val, Leomar, Mink, Daniel, deputada Marta Rocha, Flávio, Dionísio, Alana, Renata, Alexandre, Daniel, Márcio, boa tarde, presidente, Boa tarde, presidente, boa tarde, presidente, boa tarde, presidente, boa tarde, ontem eu fiz uma visita a Adriana, bacana também, um cafezinho lá, boa tarde, Adriana, boa tarde, Samuel, Valdeque, Félia, Bebetão, Bebetão, Grisalhão, hein, ó, boa tarde, presidente, E o Márcio, nós estamos ficando com cabelo branco, hein, Márcio? Presidente, desse... Meu branco é na barba, presidente. Não, mas o nome do Márcio Galberto, né? Ah, do Galberto, meu... Boa tarde, presidente. Boa noite, presidente. Isso é uma dádiva, tem cabelo branco nessa altura. Valeu. Presidente, olha, nós estamos chamando, estamos chamando agora o Márcio do Imperador, igual o da novela, com a do bigode. Não, cara do Imperador da novela. É, vamos lá. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciemos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 1º de junho. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 40ª sessão ordinária, que, iniciada às 13 horas e 47 minutos, encerrou-se às 15 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 1067 de 19, de autoria do deputado subtenente Bernardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção da brigada de incêndio, na forma que mencione da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emendas, defesa civil favorável, de transporte favorável com emendas da ACCJ, economia e indústria de comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados, Rodrigo Bacelar, Rosenberg, Reis, Dionísio Lins, Valdéia Carneiro e Leomar Coelho. Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa Civil, Transporte, de Economia e de Orçamento às Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu só queria dar um aviso importante. Muitos deputados e assessores procuram a liderança de governo cotidianamente. Ocorre que há um surto de Covid nos assessores da liderança. Três assessores, dois reinfectados, inclusive o chefe de gabinete da liderança. Então, hoje e amanhã, até que saiam os resultados de todos os exames, a liderança não estará funcionando. Então, apenas remotamente. Eu, inclusive, fiz o exame ontem, estou esperando hoje o resultado. Eu já tive Covid, obviamente, torcendo para que nada aconteça, nem com os assessores, funcionários, mas peço que aqueles que precisarem de algo na liderança, falem direto comigo, remotamente, que ela estará fechada hoje e amanhã. Ou parecer, senhor presidente, as emendas de plenário é favorável às emendas 1 e 4, pela prejudicabilidade da emenda 2 pela emenda 1 da CCJ, contrária à emenda 3, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Presidente, primeiro, uma das mais importantes comissões. Favorável, senhor presidente. Então, pela Comissão de Transporte, o rei de Madureira, Dionísio Lins, imperador de Madureira, sempre mais bonito aí com visual, hein, Dionísio? 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 Não está escutando, não, presidente. Está sem som, Dionísio? Então, vamos, Alexandre, que nós... Dionísio? Sim, favorável... Imperador de Madureira. Companheiro presidente, eu estou abandonado, por vossa excelência. Favorável com a CCJ. Não, 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 não. Diga, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deu meu número. Presidente favorável, acompanhando o parecer do CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável, acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos. O que é o que é o que é? Os pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final de redação, Márcio. Sim, senhor presidente, conforme a final de redação. Que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4107 de 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que regulamenta a Lei Federal 14.131, de 30 de março de 2021, que tange o aumento à margem consignada dos servidores públicos estaduais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Veneno de pareceres as Comissões de Constituição e Justiça de Servidores Públicos de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, pareceres pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, o projeto de lei do deputado Luiz Paulo traz para o âmbito estadual uma nova regulamentação federal que prevê a ampliação do limite para a aquisição de empréstimos consignados por parte dos servidores públicos. O deputado Luiz Paulo colocou aqui quando apresentou esse projeto que foi uma demanda de muitos servidores que procuraram o gabinete dele. Por outro lado, a gente tem uma preocupação com a ampliação desse limite do endividamento dos servidores que tem comprometido em uma parte da receita. Então, a gente buscando contribuir com a regulamentação desse projeto, a gente dá parecer favorável com emendas na Comissão de Servidores. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Já anunciando que a presidente de proposta recebeu dez emendas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discussão bastante simples. A legislação federal definiu, através de lei, que os investimentos consignados poderão ter margem de 40%. 35% para os consignados e 5% para os cartões de crédito. Só e somente no período da pandemia. É uma excepcionalidade. Porque antes do período de pandemia, a margem dos consignados era de 30 pontos percentuais. O próprio governador do Estado, na semana passada, emitiu um decreto ampliando a margem dos consignados para 35%. 30% para os consignados e 5% para os cartões de crédito. Eu já tinha oficiado ao Poder Executivo para que fizesse essa ampliação no nível da legislação federal, enquanto perdurasse a pandemia. Mas, essa ampliação só ocorreu para 35%. Deputado Flávio Serafim, eu reconheço que, quanto maior a margem do consignado, mais se compromete no salário. Mas o senhor há de convir que o serviço público está há sete anos sem reposição. Sete anos sem reposição salarial. Então, a inflação comeu o salário. E a pandemia, em muitas famílias, que o servidor público é o único empregado, houve uma perda de renda brutal. E o empréstimo consignado, descontado em folha, em muitas parcelas, virou uma das raras saídas. E também a gente querer, como muitos entendem, limitar que o cidadão só possa comprometer se invita o seu salário, é um pouco também você querer tutelar a liberdade das pessoas administrarem as suas próprias finanças. Então, evidentemente, todo projeto que ganha a pauta deve ser recebido, todas as emendas. Mas esse é um projeto que é relativamente simples, que a consignação maior que pode ter é 40. Não pode ter consignação maior que 40. 35 para os empréstimos consignados e 5 para os cartões de crédito. De outro lado, o Executivo regulamentou essa matéria, dizendo que é 30. 30 para os consignados e 5 para o cartão de crédito. Então, a margem está aí, entre 35 e 40. Não há outras margens. Agora, eu assumi, junto com muitos outros parlamentares, essa luta em relação aos consignados, ter esse momento de desespero que vivem todos, e principalmente o funcionário público, que é chefe de cabeça de família. Às vezes, você tinha uma casa, que um cidadão tinha um salário com um funcionário público, e tinha dois, três pessoas da família trabalhando na iniciativa privada e perdendo emprego. Como é que você tem reduzido uma renda de um terço? Como é que o cidadão se mantém? Então, é nesse aspecto que a gente luta para a ampliação da margem do consignado. E também lembrando, deputada Nécia Cifreano, para concluir que hoje é 1º de junho. E não caiu na conta de ninguém ainda o auxílio emergencial, senhor presidente. Projeto de lei é de sua autoria. Era para estar vigindo o Estado. Desde 1º de abril, já são dois meses de atraso, senhor presidente. O que explica o Executivo ter toda essa amorosidade? Queria lembrar a vossa excelência quando a vossa excelência desejar e sair essa regulamentação que estava prevista para sair nos últimos dias de maio e não saiu, que eu também tenho um projeto de lei para modificar o seu para pagar a partir de 1º de abril, como era o desejo de vossa excelência. Muito obrigado pelo tempo, senhor presidente. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Eu quero, antes de passar a palavra para o deputado Flávio Serafim, dizer que nós vamos votar em segunda discussão a emenda condicional. Então, avisar todos os presentes que já quiserem ir dando a votação lá pelo grupo, que aí eu vou fazer a chamada em seguida, depois da discussão do PL 4107. Então, nós vamos votar lá no grupo a emenda condicional 56A de 21. Está em segunda discussão, redação do vencido. Então, com a palavra, para discutir o PL 4107, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, serei breve. Em primeiro lugar, concordar com o deputado Luiz Paulo que a situação que os servidores do Estado do Rio de Janeiro estão vivendo é uma situação de calamidade, é uma situação absolutamente desesperadora. São sete anos sem nenhuma recomposição de perdas, estão com o salário se desvalorizando, mais de 40% de inflação nesse período. Algumas categorias não têm sequer plano de cargos, carreiras e salários, estão tendo realmente perdas de 40% na sua remuneração, na sua capacidade de compra real. o que é muito grave. A gente tem tido grandes índices de inflação, especialmente nos alimentos, na composição da cesta básica, está muito alta a inflação. Então, a situação dos servidores é muito desesperadora. E a gente vê que o governo tem demorado muito para tomar medidas muito importantes. O deputado Luiz Paulo também citou a questão do auxílio emergencial, fruto de emenda constitucional, de projeto de lei apresentado por V. Exª e aprovado rapidamente por essa Casa. O governo tem que dar prioridade àquilo que diz respeito à vida da população. Não é possível. Fazer reforma no secretariado, fazer costura política, tudo isso é muito bonito, é muito importante. Todo governo tem que fazer, mas o governo não pode ficar olhando só para isso e esquecer a situação da população com projetos tão importantes que têm que ser regulamentados. Então, fica aqui, me somo a essa cobrança do deputado Luiz Paulo, assim como cobro também uma resposta para a situação dos servidores. O governo tem que apresentar uma proposta para a discussão. Ou a proposta do governo é aderir ao novo regime de recuperação fiscal e os servidores ficarem mais três, quatro, cinco, até dez anos sem nenhuma forma de recomposição de perda. não tem empréstimo que dê jeito numa situação desse tipo. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer essas cobranças, me somar ao deputado Luiz Paulo que colocou essas questões, que são questões realmente urgentes que o governo do Estado dê uma resposta. E, por fim, como eu coloquei com o deputado, traz aqui para o Rio uma regulamentação de uma lei federal que ampliou essa possibilidade de crédito. A gente tem essa preocupação porque o empréstimo consignado ele coloca para o servidor que o pagamento do empréstimo vai antes do dinheiro e para o próprio servidor. Então, se ele acaba se arrependendo, se ele perde condições de se alimentar e o limite que está comprometido do seu salário é muito grande, ele não consegue desfazer isso. Então, é importante que seja por um tempo limitado, como o projeto prevê, só durante esse período e que a gente tome esses cuidados para que esse processo não signifique apertar ainda mais o servidor e o trabalhador de maneira geral. A gente se soma aqui à cobrança para que a gente tenha um debate sério no Estado do Rio de Janeiro sobre a necessidade de se recompor perda dos servidores que estão há sete anos empobrecendo no Estado do Rio de Janeiro. Para discutir, presidente? Para discutir, deputado Valdeck. Também seria muito breve, presidente André Siliano, mas eu quero, em primeiro lugar, lembrar que o projeto do deputado Luiz Paulo faz, na verdade, uma adequação da legislação estadual à lei federal 14.131 de 30 de março de 2021. E também, é claro, que é uma preocupação que nós já tínhamos discutido anteriormente quando esse tema veio à pauta da Assembleia no passado, é sobre a situação do servidor público, da servidora pública estadual que acaba ficando pendurado nesses empréstimos com o seu orçamento em boa parte comprometido com essas dívidas que ele vai contraindo no desespero. Tudo isso em função do quadro de desvalorização que se acentua no Rio de Janeiro em relação ao serviço público estadual. Hoje mesmo, deputado André Siliano, por isso mais que eu me inscrevi, que eu concordo com as ponderações do Luiz Paulo e do André e do Flávio, mas hoje fizemos uma audiência pública importante, conjunta, da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Educação sobre a UERJ. Fechamos um ciclo de cinco audiências públicas conjuntas que envolveu o FAETEC, CCERJ, o ESO, o ENF e o UERJ. E é absolutamente fundamental que agora que o governo do Estado entrou com um pedido para aderir ao novo regime de recuperação fiscal e terá o segundo semestre deste ano para fazer as negociações, as tratativas com a União sobre as condicionalidades, os critérios de adesão ao novo regime definir qual é a pauta que o governo do Estado vai apresentar em relação ao serviço público estadual, que já é um período grande de perdas acumuladas, não pode ficar mais um período de dez anos, como já se disse aqui. Como é que vai ser? A gente não quer mais que haja prestação de serviço público no Rio de Janeiro? Quem garante a prestação de serviço público são os órgãos públicos e seus servidores e servidoras, que no limite garantem os direitos à educação, à saúde, à assistência, às áreas em que essa população precisa ser atendida pelo Estado, segurança pública, pelo poder público. Então é muito importante fazer esse debate porque em Brasília segue avançando, vou concluir, André, a PEC 32, que, na minha opinião, é um desmonte do Estado brasileiro porque desmonta o serviço público do Brasil e aqui no Rio de Janeiro, aliás, teve um novo artigo de Vossa Excelência que acabou de ser publicado do jornal ao dia, retomando um debate que a gente vem fazendo e deixando muito claro para o Rio de Janeiro ter capacidade de sair do buraco em que se encontra, o projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social tem que focar na geração de receitas novas e na sua distribuição, é claro, para enfrentar os gargalos e a desigualdade. Não vai ser vendendo ativos, não vai ser arrochando o servidor público, não vai ser arrochando o serviço público porque a gente vai sair dessa crise. Então, eu queria fazer menção, inclusive, à própria colaboração de Vossa Excelência no artigo publicado recentemente sobre o tema. Portanto, aproveito para fazer essa discussão e, claro, projeto nos marcos da sua adequação. A lei federal é um projeto que vai ser aprovado, merece ser aprovado, mas ficam essas preocupações que eu aqui ressaltei, como o próprio Luiz Paulo fez, como o próprio Flávio. E o Estado vai transformando o nome deputada Marta Rocha, o nome do nosso projeto, que a Assembleia voltou a toque de caixa porque tinha consciência da gravidade do problema da pobreza no Rio de Janeiro, provocada pelo deputado André Ciliano, que é o Supera Rio. o governo do Estado já mudou o nome desse projeto para Espera Rio, que as pessoas estão esperando, 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 e nada acontece e passando sufoco. Era isso, André. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta é sempre o 10... 10, presidente. 10 emendas. Deputada Lucinha, por favor. Eu queria parabenizar o deputado Luiz Paulo que essa solicitação, essa demanda é uma parcela significativa dos funcionários públicos. Nesse momento da pandemia, estão todos eles com a corda no pescoço. E por muitas vezes, quem sustenta a família, os familiares que estão ficando desempregados, é o servidor público. Então, é mais do que justo, mais do que necessário, aumentar para 40%, sendo que ele possa ter essa oportunidade de poder ajudar, auxiliar os seus familiares. Essa que é a grande verdade. Estamos vivendo um momento muito difícil. Eu acho que nós devemos aprovar essa matéria o mais rápido possível para dar uma certa tranquilidade aos familiares, que dependem, às vezes, de um funcionário público para poder, às vezes, sustentar três, quatro famílias devido à questão do desemprego. E eu queria dizer ao deputado Luiz Paulo que quando ele fala amortização de despesas contente pelo cartão de crédito, é mais do que necessário que está todo mundo pendurado, deputado Luiz Paulo, na questão do cartão de crédito. Então, mais uma vez, parabenizando o deputado Luiz Paulo e eu, como deputado também, fico muito feliz. Vou pedir depois, Luiz Paulo, a sua autoria do seu projeto, ok? Cerrada a discussão, o presidente propósito recebeu dez emendas e retorna as comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em ciclo da discussão, redação do vencido, sujeito a disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional número 56A, de 21, de autoria do deputado André Ceciliano, que acrescenta o artigo 226A à Constituição Estadual, a fim de instituir o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Está vendo que eu quero discutir? Encerrar a discussão. Em votação. Tem que ser votação nominal, tá? Presidente. Sim, Alexandre. Quer discutir? É, eu queria discutir. É que eu estava no mudo, eu falei. Na verdade, eu queria um esclarecimento da CCJ acerca da alteração do inciso segundo do parágrafo terceiro. Antes, o texto original tratava como o exercício do ano base da aprovação da PEC. Só que eles alteraram. Continua. Continua. Então, qual que é o problema com a alteração? É que, por exemplo, agora, ao longo do exame... Não tem alteração. Não, teve sim. Inciso segundo. Aqui, ó. Constituem receitas do fundo de que trata o caput deste artigo 30% do excedente arrecadado, tomando como parâmetro o exercício financeiro imediatamente anterior com a compensação... 20 com 21. O que significa isso? Arrecadou 11 bi com o absento de royalties de 2020. O que arrecadar mais 30% vai para o fundo. Sim, mas o problema todo é que, se a gente considerar esse texto novo, se nos próximos anos arrecadar 22 bi, 22 bi, 22 bi, o excedente vai ser zero, entendeu? Não, mas não tem problema. não trata de PEC, Alexandre. Oi? O CCJ não trata de PEC. Ah, perdão. Então, é, foi a comissão do seu dinheiro. Continuou, é o texto original, Alexandre. Se não tiver, se não houver... O texto original era o ano base da aprovação do projeto, presidente. Se não houver alteração na receita, não vai ter nada para o fundo. Então, por isso que é 20 e 21. Ok? Bom. Presidente, traça aí o original. Presidente, só para conseguir dar meu voto favorável. senhor presidente. Cabrão, Márcio Canelo, ok. Vamos à votação, vou chamar nominal. Deputada Adriana Baltazar. Botei no grupo, senhor presidente. Ok, dê para mim, por favor. Acabou de me encontrar. É não, deputada Adriana? Não, não, abstenção. não, senhor presidente. Tá bom, Adriana votou não. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Só um minutinho, presidente, me chama na segunda, por favor. Ok, deputado Alexandre, que não bloque. É o presente, é a PEC? É, sim, amigo. Sim, sim, sim. Ok, obrigado. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson. Presidente, está sem som. Ok, obrigado. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano votou sim. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes votou sim no grupo. Deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Votou sim no grupo. Deputado Brazão. Deputado Brazão votou sim no grupo. Deputado Carlos Macedo. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Obrigado, meu irmão. Deputado Carlos Mink. Presidente, democrático André Siciliano. Eu voto sim por dois princípios que essa PEC incorpora, entre outros. O princípio da prevenção e o princípio do planejamento. Parabéns, presidente rubro negro André Siciliano. Obrigado, meu irmão. Deputado, deputada Célia Jordão. Voto sim, presidente. Já parabenizando aí sua iniciativa. Obrigado, deputada. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado está licenciado. Deputado Chico Machado está licenciado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira votou sim no grupo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, votei favorável no grupo. Favorável aqui. Obrigada. Deputado Dani Monteiro votou sim. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Delegado Carlos Augusto. Delegado Carlos Augusto. Deputado Imperador de Madureira Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Presidente, com muito louvor, voto sim. Ok. Obrigado, Dionísio. Deputado Doutor Deodalto. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado Eliomar Coelho. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Deputado, deputado Elton Cristo. Deputado Elton Cristo. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Presidente Democrático André Siciliano. Está escutando? Estou. Obrigado. Gostei de ver a vossa excelência hoje pela manhã. Eu também. Então, a alvinegra que habita em mim saúda o rubro negro que habita em você. Meu voto é sim. Obrigado. É o pudim? Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior votou sim no grupo. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Paul Bel. Deputado Felipe Paul Bel. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Vou ter no grupo, presidente. Favorável. Ok. Deputada Franciane Motta. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt votou sim no grupo. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt votou sim no grupo. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Léo Vieira. Obrigado, meu irmão. um beijo deputado Léo Vieira votou sim no Grupo deputada Lucinha deputada Lucinha voto sim, presidente obrigado deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Luiz Paulo votou sim deputado Marcelo cabeleireiro voto sim, senhor presidente voto sim obrigado, meu irmão deputado Marcelo Dino deputado Marcelo Dino votou sim no Grupo estou sendo avisado aqui que o Luiz Martins votou sim no Grupo deputado Márcio Gualberto voto favorável obrigado, meu irmão deputado Márcio Pacheco voto sim, presidente deputado Marcos Abraão deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Marcos Vinícius votou sim no Grupo deputada Marta Rocha voto sim, presidente obrigado, deputado deputado Max Lemos deputado Max Lemos votou sim no Grupo deputada Mônica Francisco deputada Mônica Francisco eu votei sim no Grupo eu votei sim no Grupo, presidente obrigado eu chamo aqui para dar chance de falar deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho votou sim no Grupo deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo votou sim no Grupo deputada Renata Souza sim, senhor presidente obrigado deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca votou sim no Grupo deputado Rodrigo Amorim não, presidente não poderia deixar de votar num projeto tão importante como esse para o nosso Rio de Janeiro meu voto é sim é obrigado deputada Rosane Félix tá sem som Rodrigo tá sem som uma honra estar no lado de Vossa Excelência e já peri hoje, presidente obrigado, meu irmão obrigado deputada Rosane voto sim, senhor presidente obrigado deputado eu mandei uma mensagem para o senhor eu vou sair de área? eu vou falar já obrigado da fala ao final deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis votou sim no Grupo deputado Rubens Bontempo deputado Rubens Bontempo deputado Samuel Malafaia deputado Samuel Malafaia vota sim já já falamos eu vou dar a notícia para a Vossa Excelência para a Tia Ju para a Rosane para todos os demais deputados deputado Rubens Bontempo votou sim no Grupo deputado Sérgio Fernandes senhor presidente louvando e parabenizando a iniciativa de Vossa Excelência voto sim obrigado meu irmão deputado subtenente Bernardo voto sim presidente seu veto vai estar semana que vem Bernardo obrigado deputada Tia Ju questão tá da Tia Ju votou sim Rosenberg dois minutos já que faltam só os três aqui deputado Valdeci eu já eu já consegui voto sim Valdeci votou sim foi o primeiro a votar no Grupo deputado Valdeci da Saúde deputado Valdeci da Saúde votou sim no Grupo deputado Vandro Família deputado Vandro Família deputado Valdeci Deputado Valdeci Deputado Valdeci presidente André Siliano a deputada enfermeira Regiane cresceu muito no meu conceito mais ainda mas meu voto a PEC é sim claro Vandro Família votou sim no Grupo deputado Wellington José voto sim presidente votou sim no Grupo deputado Azeidan votou sim no Grupo Rosenberg quer falar Rosenberg não presidente é só pra consignar o voto que eu tinha votado no Grupo eu sou cantor e eu tava na reunião do teu lado presidente pela ordem só pra consignar o voto deputado Vandro Família que falou que votou no Grupo eu já toquei aqui já falei que votou no Grupo obrigado vou fazer a segunda chamada deputado Adriana Baltazar votou abstenção trocou o voto de não pra abstenção deputado Alana Passos deputado Alana Passos votou no Grupo sim deputado Alexandre Freitas Oi presidente só pra dizer que eu tô aqui com o texto original e o texto atual e aquela mudança que eu falei ela de fato ocorreu o resultado disso é que o fundo ele vai ter menos recursos caso haja um superávit sucessivo nos anos que estão por vir então eu acho que o teu projeto fica pior porque vai ser menos dinheiro pra dentro do fundo e outra crítica que eu tenho também é a figura do indiciamento legislativo que eu acho que eu nunca vi isso no âmbito jurídico mas enfim é uma inovação um pouco curiosa que a gente tem nesse texto de PEC mas pro senhor não dizer que o Novo sempre vota contrário aos seus projetos o Novo vai se abster nessa PEC e torcendo pra que o projeto de lei complementar venha a garantir de fato uma poupança pro estado do Rio de Janeiro obrigado presidente deputado Alexandre vamos ler lá o inciso segundo do parágrafo terceiro então antes era um parágrafo segundo e ele se tornou inciso segundo do parágrafo terceiro o texto do parágrafo segundo falava olha só tomando como parâmetro o exercício financeiro do ano anterior a publicação da presente emenda o que isso quer dizer que a gente tomaria como parâmetro o exercício atual e como a gente teve queda na arrecadação sucessiva a gente vai ter um superávit que nos surpreendeu logo o fundo ganharia mais recursos só que quando o novo texto trata dos 30% tomando como parâmetro o exercício financeiro imediatamente anterior isso quer dizer que ao longo dos anos conforme a gente vai tendo um acréscimo de arrecadação ele vai suprimindo o crédito futuro então se eu tive vamos supor 15 bilhões esse ano e ano que vem eu tenho 22 eu tenho ali 30% de 7 bilhões para colocar dentro do fundo se no ano que vem eu tiver 22 22 22 qual que é o excedente zero então vai prejudicar a arrecadação do fundo é isso que eu estou falando então vamos lá a excelência falou é isso mesmo o fundo é o seguinte constitui receitas do fundo que trata o capo desse artigo e se o segundo 30% do excedente arrecadado tomando como parâmetro o exercício financeiro imediatamente anterior o que significa quando a gente sancionar promulgarmos aqui a PEC a comparação vai ser 20 e 21 por hipótese foi 11 e 400 se nós arrecadarmos 15 a diferença dessa vai para o fundo aí 21 para 22 se 22 arrecadar 20 a diferença 25 30% vai para o fundo mas se não arrecadar nada vai continuar não entra nada no fundo o fundo sempre é um excedente de arrecadação pois é presidente se você tiver um excedente de arrecadação sucessivo então se eu arrecadar 22 22 22 22 22 aí não tem excedente pois é isso que eu estou falando vai prejudicar a arrecadação do fundo mas o fundo é isso mesmo a gente só está contando com o excedente e como nós sabemos o excedente eu sei eu estou dizendo que vai prejudicar a arrecadação do fundo não mas nós não queremos nós queremos sempre o excedente nos próximos 7 10 anos seguramente salvo se houver a questão da pandemia outra coisa é isso mesmo a ideia é essa sempre o excedente tá bom tudo bem olha só vamos vamos Márcio quer falar e deputado Luiz Paulo eu só queria dizer presidente como esse debate foi feito com toda a equipe da fazenda com a liderança de forma a entender a proposta que a vossa excelência apresentou era isso mesmo e que nós tivéssemos dentro desse possível excedente e que pelo que a gente está entendendo isso acontecerá de fato possa dar robustez ao fundo eu quero corroborar com a ideia de vossa excelência de como isso foi debatido à luz de um amplo diálogo e debate com a equipe da fazenda à luz do que propôs vossa excelência por isso que nós encaminhamos a votação sim do jeito que está o texto da redação final mas Márcio pro governo é muito bom mesmo porque vocês vão ter mais dinheiro pra gastar e o Rio de Janeiro vai ter a poupança prejudicada eu não tenho dúvida eu não tô questionando isso eu só tô dizendo que pra intenção do que quer criar mas é sempre assim é o excedente mesmo é isso mesmo eu sei por favor Alexandre deputado Luiz senhor presidente uma clareza uma tranquilidade muito grande porque examinamos o seu fundo soberano de forma muito detalhada na forma muito detalhada é o excedente mesmo por quê? porque se não fosse o excedente senhor presidente imagine num ano de vacas magras o fundo estaria tirando dinheiro do OITPE que alimenta o Rio Previdência e aí a legislação do Rio Previdência a lei 3189 de 99 diz que se os dinheiros das receitas vinculadas não pagarem a folha de nativo pensionista ela é suplementada pelo tesouro zero zero então o seu projeto guarda a preocupação de ter investimentos estruturantes 30% dos excedentes mesmos e senhor presidente e os indiciamentos legislativos eles podem nascer senhor presidente das CPIs se a CPI por exemplo das deduções da PE fizer um indiciamento sobre uma receita que foi repassada a menor por descontos excessivos das participações especiais essa receita excedente desse indiciamento também incidirá esses 30% então a palavra indiciamento 50 essa palavra indiciamento legislativo eu não lhe perguntei o que queria dizer mas entendi que é o que nasce da CPI vossa excelência o fez de forma estratégica mas é necessário que alguns parlamentares entendam mas quem vai fazer isso já se faz Alexandre por favor Alexandre você já usou da palavra eu não citei ninguém senhor presidente já cadê nossa amiga é novo ainda não tem nem 100 anos ainda vamos a segunda chamada deputado Anderson Alexandre votou sim no grupo deputado Anderson Moraes votou sim no grupo deputado André Correia deputado Charles Batista votou sim no grupo deputado Charles Batista votou sim no grupo nosso querido amigo Chico Machado está de licença deputado Coronel Salema votou sim no grupo deputado Daniel Librelon votou sim deputado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado Elton Cristo votou sim no grupo deputado Fábio Silva votou sim no grupo deputado Felipe Soares sim no grupo deputado Flávio Serafini já havia votado sim deputado Felipe Poubel deputado Felipe Poubel deputado Giovanni Ratin deputado Giovanni Ratin deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto deputado Marcos Abraão deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller votou sim no grupo deputado Marcos Abraão falei deputado Giovanni Ratinho então vamos o Alexandre Freitas votou abstenção né Alexandre perfeito presidente foi abstenção para te comprovar que o novo não vota sempre não como o senhor não gosta de falar a gente vota sim em alguns projetos e abstenção em outros mas principalmente valorizando eu sei a boa intenção que o senhor tem com esse fundo soberano em benefício do estado do Rio de Janeiro então a presidência vai proclamar o no grupo então nós tivemos 64 votantes duas abstenções e 62 sim é que foi aprovada vai a promulgação eu quero oferecer é a coautoria para todos os deputados que vamos lá Luiz Paulo Célia Jordão presidente Célia deputado Eleomar Coelho deputada Renata Souto deputado Valdé Carneiro deputado Carlos Macedo deputada Mônica deputada Lúcia deputado subtenente Bernardo Lucinha foi deputado Bebeto deputada Marta Rocha deputado Samuel Malafaia deputada Dani Monteiro deputado Rosem deputado Alexandre Freitas quer a coautoria não? Obrigado presidente deputado Carlos Juminque não falou deputado Carlos Juminque deputado Dionísio Lins relador de Madureira Qual a autoria na PEC Ah sim sim eu achei que eu já tinha pedido claro tranquilo desculpe no grupo Noel ok Max ok Jair Alana Marcos Vinícius no grupo Atila Nunes votou sim então a presidência vai dar por encerrada a primeira sessão extraordinária antes porém no dia de amanhã estaria apresentando um projeto de lei complementar e faço a mesma coisa ao final concedo com a autoria projeto é um projeto estruturante um projeto que visa poupança e investimentos a ideia que a gente possa antes de votar é projeto de lei complementar discutir muito discutir em várias audiências públicas em todas as áreas em toda a região do estado então fica aqui meus agradecimentos de novo é um projeto estruturante a PEC a PEC é muito importante porque a gente precisa criar uma poupança e quando utilizar desses recursos recursos que sejam para trazer benefício para todo o estado do Rio de Janeiro então mais uma vez o meu muito obrigado é um projeto coletivo da Assembleia Legislativa nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia primeiro de junho de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima quarta sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 32 minutos encerrou-se às 14 horas e 21 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei complementar 40 2021 de autoria do deputado André Ceciliano que altera a lei 287 de 4 de dezembro de 79 pareceres da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade legislação constitucional complementar e códigos contrário servidores públicos favoráveis de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle favorável relator do deputado Márcio Pachir Alexandre Freitas Flávio Serafini e Márcio Canella pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de legislação constitucional complementar e códigos servidores públicos de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco Seu presidente o parecer é favorável às emendas 1, 3 e 4 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação A presidência defere Deputado Luiz a excelência que faz parte da CCJ quer falar um pouquinho da audiência que aconteceu Perfeitamente seu presidente com o maior prazer Senhoras e senhores deputados na sexta-feira às 14 horas fizemos audiência pública para discutir o PLC 40 e suas emendas Três parlamentares tiveram presentes eu que presido a nossa querida deputada Marta Rocha e o sempre litigante deputado Alexandre presentes as secretarias de fazenda Procuradoria Geral do Estado e Casa Civil presentes ainda Tribunal de Justiça Defensoria e Tribunal de Contas do Estado Na abertura expus o conceito do projeto que o senhor estava propondo que as receitas vinculadas ao Rio Previdência isto é as contribuições individuais a contribuição patronal os ROEX e as participações especiais e as receitas oriundas do princípio constitucional dos mais diversos regimes daquele que veio para o regime da Previdência do Estado do Rio de Janeiro fossem consideradas divididas proporcionalmente por cada percentual que a LRF define para cada poder ou seja 49% para o poder executivo 3% para o poder legislativo dos quais 1.6 alerje 1.4 o Tribunal de Contas aproximadamente 2% para o Ministério Público e 6% para o Tribunal de Justiça bom este é o conceito do projeto respaldado na Lei Complementar 178 e as modificações que ela promoveu na Lei de Responsabilidade Fiscal principalmente aquele parágrafo que introduziu que no conto das despesas de pessoal para o poder teria que introduzir inativos pensionistas já é um princípio para massacrar o servidor público a Secretaria de Fazenda informou que não teve tempo de aprofundar a sua análise e não se pronunciaria sobre o aspecto formal da matéria visto que a Comissão de Constituição e Justiça já tinha decidido pela constitucionalidade e ainda informou que estava muito empenhada de junto aos poderes estruturar o novo projeto de recuperação fiscal a Procuradoria Geral da República da Procuradoria Geral do Estado também disse que não ia se opinar na forma porque a Assembleia já tinha o feito pediu prudência e citou duas adis do Supremo Tribunal Federal da ministra Carmen Lúcia e da ministra Rosa Weber que poderia ter alguma vinculação com esse projeto de lei a Casa Civil informou que estava lá assistindo a reunião e não tinha nada a opinar o Tribunal de Justiça disse que o projeto era muito bom na forma e no mérito a Defensoria colocou que achava o projeto também bom na forma e no mérito e que era necessário a gente refletir sobre as emendas que eu produzi para a Defensoria no sentido de que ela está dentro dos 49% mas que precisa também ela ter um equilíbrio para se manter atuante visto que ainda ela não tem os 2% como tem o Ministério Público porque quando foi aprovado esse PLP pelo Congresso Nacional ele foi vetado inoportunamente pela presidente Dilma Rousseff da época o Tribunal de Contas do Estado informou que ele tem o dever constitucional de analisar contas dos poderes mas não opinava sobre a forma do projeto de lei e que ele já tinha estruturado um grupo de trabalho exatamente para examinar todas as questões da lei de responsabilidade fiscal deputada Marta Rocha fez uma fala em defesa intransigente ao funcionário público estadual o que ela o fez muito bem e disse que quanto às emendas o plenário soberano decidiria o deputado Alexandre Freitas colocou-se favorável evidentemente as duas emendas dele e também que queria que houvesse um controle rígido dos gastos de defesa de pessoal eu sintetizando as falas de todo mundo e eu particularmente me coloquei totalmente favorável ao projeto essa é a síntese senhor presidente da audiência pública quanto a nossa sugestão para a emenda a emenda número um e acompanhei o deputado Márcio Pacheco ela simplesmente introduz a lei só está modificando duas leis então está introduzindo o número da segunda lei no caput a emenda dois que da minha autoria também eu concordo e sugerir também a rejeição porque com audiência pública toda a discussão não há necessidade de mais uma emenda para explicar um projeto que está absolutamente claro a emenda três e quatro introduz parágrafo único no artigo primeiro e segundo e é também de minha autoria para contemplar a preocupação do equilíbrio financeiro com a defensoria não acarreta nenhum prejuízo ao projeto e é para mostrar ao executivo que tem que se pensar na preservação dos concursos públicos da defensoria bom e finalmente a emenda cinco e seis do deputado Alexandre Freitas as emendas a emenda cinco deveria ser rejeitada porque ele introduz o artigo 18 da lei de responsabilidade fiscal este artigo 18 se refere único e exclusivamente ao gasto total de despesa de pessoal o que deve ser incluído nele então essa emenda não traz nenhuma novidade ao projeto que o projeto não trata de despesa está tratando de receitas vinculadas e é desnecessário a gente dizer que os poderes têm que cumprir a lei de responsabilidade fiscal é óbvio que o tem e a emenda 19 e a emenda 6 possivelmente o deputado que é muito jovem é novo ainda não usa óculos ele trocou o artigo que na emenda 6 ele fala no parágrafo primeiro do artigo 19 o parágrafo primeiro do artigo 19 ele exceptua os gastos que você não tem como estabilizar nas despesas de pessoal seguramente ele queria se referir ao parágrafo terceiro do artigo 19 porque o parágrafo terceiro do artigo 19 sugere que se faça a verificação do atendimento dos limites desferidos neste artigo e é vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência aliás o mesmo artigo que lá na discussão inicial tinha sido citado numa possível antijuridicidade pelo nobre parlamentar Marcio Pacheco presidente da CCJ ocorre senhor presidente que este artigo 19 parágrafo terceiro ele diz que é parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit previdenciário ele não está falando de receita vinculada então a gente subentende que ele está falando de quando o tesouro aporta dinheiro da fonte 00 como determina a lei 31 89 de 99 esse recurso da fonte 00 não pode ser objeto de contabilização porque é da fonte 00 não pode ser contabilizado com receita dos poderes e o vossa excelência para concluir senhor presidente jamais propôs isso só propôs contabilizar as receitas das fontes vinculadas e vossa excelência só para concluir foi extremamente sintético porque se o senhor quisesse o senhor podia contabilizar porque está lá nas receitas vinculadas o imposto de renda porque foi uma inclusão de minha autoria poderia contabilizar as 17 parcelas de 180 milhões da lei candir porque também é receita vinculada vossa excelência foi até mais restrito podia ser mais amplo se assim o desejado então senhor presidente noticiei já toda a audiência pública de forma sintética muito obrigado obrigado deputado Luiz pela comissão de legislação condicional complementar e códigos deputado Alexandre Freitas presidente bom vamos lá primeiro dizer que o que a gente diz nas emendas é aquilo que a gente de fato quer dizer o que a gente argumenta é que eventuais descontos não podem retificar despesas dos poderes não podem ser utilizados para mascarar uma contabilidade criativa o que a gente preza nessas emendas é a contabilidade íntegra e é óbvio como o deputado Luiz Paulo disse que o judiciário ficou muito feliz com o mérito porque ao longo de anos ele não respeita aquilo que ele deveria respeitar que é o orçamento público os limites da lei de responsabilidade fiscal a nossa preocupação com esse projeto é justamente criar uma 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 criativa contabilidade de receitas que não pertence aos poderes pertence ao povo fluminense e aumentar limites que hoje são desrespeitados então é óbvio que ministério público judiciário estão muito felizes com esse projeto porque vai dar um fôlego contábil que a gente discorda uma despesa que é totalmente extraordinária como os rótulos do petróleo não deveriam ser utilizadas para pagar despesas correntes como é feito e a gente vai criar um precedente que na minha opinião na opinião do partido novo é um tanto quanto perigoso que não beneficia a população beneficia a minoria de uma elite de servidores públicos que há muitos anos não é habituada a ter limites orçamentários quando eu escuto o deputado Luiz Paulo falar que a defensoria gostaria muito de ter 2% do orçamento eu confesso que eu fico bastante preocupado é totalmente absurdo você direcionar 2% do orçamento do estado do Rio de Janeiro para a defensoria pública seria algo totalmente descabido mas enfim eu não posso manifestar sobre a emenda porque eu sou autor presidente então gostaria que o senhor chamasse o próximo deputado já que eu sou autor de emenda é substitutivo o vossa excelência está dando um parecer ao substitutivo deputado Alexandre ah tá não sou sobre as emendas tá então bem feio não contrário é o substitutivo presidente pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafim presidente parecer é favorável as emendas 1 a 4 contrário as emendas 5 e 6 pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de constituição de justiça conforme a final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo eu ao final vou consignar com a autoria tá anuncio em regime de urgência só consignar o voto contrário do novo tá por favor consignando está em regime de urgência em discussão único projeto de lei 163719 de autoria dos deputados Márcio Alberto Rosenberg Reis Carlos Caiado Márcio Canella Léo Vieira Daniel Librelon Fábio Silva e Gustavo Tutuca que proíbe a cobrança de ICMS sobre os serviços públicos estaduais próprios delegados terceirizados ou privatizados de água luz telefone e gás as igrejas templos de qualquer crença e demais instituições que elenca e dá outras providências menino de pareceres das comissões de Constituição e Justiça Economia dos Comércios de Tributação Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização dos Tributos Estaduais de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle Questão de ordem quem pediu? Fala então Samuel a gente vai discutir o projeto Vossa Excelência pode usar a palavra na discussão pode ser? Pode ser tá então eu vou colher os pareceres já temos 23 emendas e ao final eu também vou discutir serei o segundo depois de Vossa Excelência vou dar um encaminhamento aqui eu ia fazer uma questão de ordem só para fazer uma pergunta ao senhor faz faça por favor esse projeto de lei ordinária suplanta a lei complementar em vigor não senhor mas não senhor a lei complementar ela é superior logicamente tem um quórum inclusive qualificado mas mas eu vou explicar a Vossa Excelência vai ter a oportunidade de falar e eu vou explicar o que nós estamos fazendo tá? correto pela comissão de comissão de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu eu a pouco também tentei falar com o deputado meu querido amigo deputado Samuel Malafaia que acabou de se manifestar mas não consegui para dizer o seguinte há um PL que é da autoria deputado Samuel Malafaia 1403 de 2019 que trata do mesmo tema então o trata e eu sei que a questão é a seguinte se nós obedecemos ao fato do que o projeto deputado Malafaia tramita ainda na casa o parecer tem que ser pela anexação ao projeto 1403 de 2019 para que tramite o do deputado Malafaia que é anterior a eixo apresentado esse seria o voto presidente quero ouvir o projeto 1403 de 2019 do Samuel Malafaia minuto presidente deputado Samuel quer usar da palavra deputado eu acho que está sendo bem conduzido por vossa excelência pelo deputado Marcio o que for feito será bem feito ok Samuel vossa excelência tem o número da lei complementar como o número da lei complementar artigo da constituição é 150 com excelência tem qual é o número por favor 188 188 senhor presidente eu posso ler o texto do projeto que eu acabei de me referir manda por favor Márcio altera o projeto é 1403 de 2019 emenda altera a lei altera a lei 3266 de 6 de outubro de 1999 que proíbe a cobrança de CMS nas contas de serviços públicos estaduais a igrejas e templos de qualquer culto santas casas de misericórdia associações brasileiras beneficentes de reabilitação a BBR associação Fluminense de Reabilitação a FR associação de associações de pais e amigos decepcionais a paz e associações pestalose quero fazer uma correção em respeito ao meu querido amigo deputado Samuel Marafaia o autor é o deputado ex-deputado e prefeito Helbert Rezende pois não ok depois disso veio a lei complementar depois disso veio a lei complementar de 2020 está em vigor está em vigor é 188 de 2020 isso exatamente janeiro ok vamos escolher os pareceres e já já falamos tá bom o Márcio esse projeto não foi ao arquivo não né não essa é a questão presidente não foi arquivo está em limitação vamos fazer vamos anexar o projeto porque a gente não abriu o precedente ok na semana próxima só as pautas serão só vetos a gente traz anexado na terça na terça feira uma única sessão pode ser assim ok então deixa eu dizer o que que nós eu já conversei com o secretário de fazenda no dia de ontem e e já conversei também com o governador hoje nós estamos preparando uma ação em cima do artigo 150 da constituição em cima da lei complementar é 188 tá bom em relação a ICMS da conta de igrejas e afins luz somente luz tá ok tem autoria do plenário eu conversei com ele também presidente nessa mesma linha eu acho que a prova nesse comissão é aprovado a mesa diretora vai propor uma ação já conversei com ele porque ele concorda só que ele tem que ser nós vamos combater a secretária de fazenda que vai emitir os semestres na conta então não é isso Luiz exatamente senhor presidente só retificando correto o senhor foi autorizado pelo plenário o senhor falou autoria não 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 então tá então estou autorizado pelo plenário para que a mesa diretora possa fazer ser autora da ação ok exato nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária a mesma está encerrada ah não antes porém vamos fazer a coautoria lá no PL PLC 40 senhor presidente o deputado Márcio Pacheco deu pela anexação é só ele que vai aparecer não deixa a volta na terça Luiz para não abrir um precedente entendeu mas volta com a 1403 volta com a 1403 de 19 de frente é essa sim tá então quem qual autoria no projeto de lei complementar 40 de 21 qual os seus parlamentares deputado Luiz Paulo deputado subtenente Bernardo deputada Lucinha Célia Jordão Minky Marta Rocha ok mais algum outro parlamentar não quer não Alexandre Freitas deputado Samuel Alafaia ok Carlos Macedo tá encerrada a segunda sessão extraordinária do dia havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a sessão ordinária do dia primeiro de junho de 2021 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima décima quinta sessão extraordinária que iniciada às 14 horas e 22 minutos encerrou-se às 14 horas e 44 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio redação final assim emendada o projeto de lei 2931 de 2017 de autoria deputada Elielmar Coelho que cria o programa estadual de medicina tradicional e complementar alternativa em discussão está vendo o que quer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecer como está lá aprovado vai autólogo em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei 1819 de 2020 de autoria do deputado Dionísio Lins que altera o inciso primeiro do artigo terceiro da lei 7.329 de 8 de julho de 16 parecer da comissão de condição de justiça pela juridicidade da pessoa com deficiência favorável de saúde favorável relator deputado Márcio Pacheco Francene Motto Marta Rocha vem de pareceres das comissões de condição de justiça da pessoa com deficiência e saúde sobre a emenda de plenário para emitir parecer deputado Márcio Pacheco pela comissão de condição de justiça deputado Márcio só um minuto seu presidente o parecer é sobre o 1819 isso as emendas um minuto presidente favorável emenda concluindo por substitutivo no final de redação pela comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo Cabeleireiro aberto seu sol Márcio deputado Marcelo Cabeleireiro deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix acompanha o parecer do CCJ obrigado deputado deputado Marta Rocha pela comissão de saúde favorável nos termos do substitutivo da CCJ os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme o final de redação da comissão de condição de justiça que a presidência defere se hoje que aprova aprovada vai autora anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4127 de 2021 de autoria deputada Mônica Francisco que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual de luta pelo fim do genocídio da juventude negra no estado do Rio de Janeiro da lei João Pedro Matos dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça de ação da criança adolescente do idoso combate às discriminações de raça cor etnia religião e procedência nacional defesa dos direitos humanos e cidadania de orçamento de finanças fiscalização financeira e contudo para mim de pareceres pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco projeto 4127 Márcio pareceres pela juridicidade com emenda senhor presidente a gente precisa falar sobre esses pareceres de juridicidade para a gente fazer valer o que está escrito no regimento e na constituição mas mais para frente a gente muda isso é condicional ou incondicional aquela coisa que a gente falou semana passada mas nada nada demais tranquilo Márcio obrigado pela comissão de assuntos da criança adolescente do idoso deputado Rosane Félix acompanha o parecer da CCJ senhor presidente pela comissão de combate às discriminações deputado Carlos Mink é presidente acompanha o parecer da CCJ pela comissão de direitos humanos da dania deputada Dani Monteiro e o presidente no mérito parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente deputado Rodrigo nós temos uma pauta extensa faltam 11 minutos é só para a gente não abrir uma polêmica senão eu vou encerrar a pauta às 15 horas tem vários projetos dos amigos só para não o projeto recebeu 21 emendas ele sairá de pauta tá bom vai sair de pauta presidente vai vai então tá bom para discutir deputado Rodrigo Amorim não vou discutir não vou discutir não presidente obrigado saiu de pauta valeu não havendo quem queira discutir o presidente proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões em termitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 4011 de 2018 de autoridade deputada Zeidan que dispõe sobre a divulgação de elementos de respectivo contrato da administração pública nas propagandas institucionais financiadas pelo tesouro estadual do Rio de Janeiro parecesse da comissão de constituição pela constitucionalidade de orçamento financeiro e de organização financeira e controle favorável relatores deputado Carlos Mink e Rodrigo Bacelar em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões presidente ao final pela ordem ok anuncio em discussão única projeto de resolução 535 de 2021 de autoridade da comissão parlamentar de inquérito instituída pela resolução 198 de 2019 que aprova o relatório final as conclusões da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar e apurar os casos dos inúmeros incêndios que tem ocorrido no estado do Rio de Janeiro e propor soluções em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões o projeto Oi deputado Oi deputado Oi deputado Oi deputado Oi deputado eu fiz destaque emenda de destaque aditivo peraí não precisa ir à comissão é só resolver se o destaque é um destaque aditivo eu li o relatório o relatório olha só Luiz Luiz o que pode fazer é apresentar um relatório em separada não eu não estou tirando ou emenda ao projeto de resolução primeiro vossa excelência faz a emenda depois faz o destaque a emenda Sr. Presidente olha só eu não posso fazer emenda ao projeto de resolução estou vendo essa ponto de vista não estou vendo nem regimento do ponto de vista do histórico por que que eu não posso fazer emenda ao projeto de resolução o projeto de resolução é só em sua mente para aprovar ou não aprovar o relatório eu quero aprovar o relatório eu não tenho entendeu o que estou falando Sr. Presidente eu não posso emendar o projeto de resolução o projeto de resolução é simplesmente para aprovar ou não o relatório eu quero aprovar o relatório eu não quero tirar nada do relatório está bem feito então eu estou destaque eu criei destaque aditivo entendeu Sr. Presidente então Luiz assim como vossa excelência pode fazer uma emenda para supressão pode fazer para aditivar o texto então vossa excelência tem que fazer a emenda ele sai de pauta quando voltar a gente discute as emendas se for o contrário aí vossa excelência poderá destacar as emendas uma emenda aditiva no caso que vossa excelência está propondo então é só trocar já acatei já acatei como três emendas por isso que eu disse que recebeu três emendas e retorna as comissões ok anuncio o projeto de resolução 536 de 21 de autoria do deputado Sérgio Fernandes com a série medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor André Pinto de Afonseca André português prefeito do município de Miguel Pereira para a comissão de normas internas e proporções externa favorável deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrar a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com abstenção do pessoal abstenção presidente abstenção do pessoal Valdé Carneiro Luiz Paulo é abstenção abstenção eu faço o voto sim e digo que estou acompanhando a administração do prefeito e o prefeito tem feito um trabalho belíssimo em Miguel Pereira que está irradiando toda a região então dou aqui meus parabéns ao prefeito André português anuncio o projeto de resolução 555 de 2021 de autoria deputada Célia Jordão concede o título do cidadão do estado do Rio de Janeiro ao doutor Sávio Neves parecida a comissão de normas internas e proporções externa favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do novo incluído na ordem do dia de acordo parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno intermitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 1205 de 19 de autoria das deputadas Marta Rocha e Alana Passos institui o serviço voluntário de interesse na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de segurança pública assunto de polícia defesa civil de servidor de público e de orçamento de finanças fiscalização financeira de controle permitindo parecer pela comissão de constituição de justiça estado Márcio Pacheco estado Márcio Pacheco pois senhor presidente já há uma eu queria ponderar com vossa excelência com os autores há uma lei que é a 9027 de 2020 e a casa manteve o veto ao artigo 7º do PL 3766 de 2018 que é de autoria da deputada Marta Rocha cujo teore era idêntico ao artigo 7º do presente projeto então há um conflito aqui ela tem que emendar ela tem que emendar ela tem que emendar o projeto a lei lá 3766 eu queria pedir a vossa excelência que remeter a excelência pode fazer com emendas sim e aí vossa excelência faz o texto da emenda do artigo 1º que é o projeto que vai propor a modificação da lei da lei inventada do artigo 7º é isso mesmo deputado Carlos Mink isso 9.027 exatamente ok entendido ou não vossa excelência não vai pedir para pensar ou prejudicar se ele quer modificar uma lei existente ele não pode ser uma nova lei mas essa é a ideia presidente então por favor é porque eu não eu acabei de 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 o que eu gostaria eu ia que todos os outros nós fizemos isso a não ser que mudemos a regra todos os outros eu pedi a vossa excelência remeter esse CCJ e volta justamente com essa correção foi isso sem problema deputado é só isso eu não vou fazer alteração deixa um instante um instante por favor a proposta eu tenho eu tenho remetido sempre quando tem um projeto que já há uma lei ou é um projeto parecido nesse caso pelo que eu entendi que vossa excelência falou na inicial é que o artigo 7 foi vetado do projeto de lei virou lei e agora ela estaria propondo um projeto de lei para criar um programa então eu entendo eu que tinha que ser por emenda aqui para você modificar a emenda e o artigo primeiro mas sem problema nenhum eu remeto e trago assim que nós votarmos votarmos os vetos ele vem na pauta seguinte ok só para manter o deputado Marta e deputado Carlos Domingos ok Marcio é só para lembrar aqui que esse é um projeto de autoria minha e da deputada Alana e que o nosso questionamento foi feito na semana passada a partir de uma indicação legislativa do deputado Rosenberg está aberto o som o som Luiz desculpa Marta está aberto o som Luiz e naquela ocasião nós assumimos aqui o compromisso de que também seriam autores o deputado Samuel Malafaia e o deputado Rosenberg Reis então é só para aproveitar e estender a coautoria conforme ajustado na sessão da semana passada então peço a republicação dos dois autores Rosenberg Reis e Samuel Malafaia está retirado de pauta o PL 205 de 19 anuncio presidente posso fazer um pela ordem rapidinho para agradecer o deputado Mink deixa o final da pauta é muito rápido é muito rápido é só agradecer é muito rápido prometo posso? não porque pela ordem a gente tem concedido sempre ao final tudo bem você pode falar Mink muito obrigado aí pronto está resolvido aí você quer muito rápido Mink muito obrigado por ter atuado diante da minha denúncia e ter feito a comissão do cumpra se atendeu lá e já autuaram a linha amarela por descumprimento da nossa lei estadual obrigado presidente obrigado Mink cumpra-se anuncio o projeto de lei 355 de 19 da autoria do deputado Valdeque Carneiro que dispõe sobre a capacitação de servidores para o atendimento a pessoas surdas na forma que menciona parecerem da comissão questão de ordem deixa eu acabar de cantar aí vossa excelência faz a questão perfeitamente parecerem da comissão de condicionalidade da pessoa com deficiência favorável relatores deputado Márcio Pacheco e Gilviana dependendo de parecerem das comissões de servidores públicos de segurança pública e ação de polícia de defesa civil de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle questão de ordem deputado Valdeque Carneiro obrigado presidente eu queria pedir a vossa excelência que remetesse esse projeto de minha autoria a CCJ que parece que é um projeto muito semelhante que antecede o meu o deputado Ativan Nunes então na CCJ deputado Márcio a gente poderia dar uma pergunta melhor só isso parabéns a presidência remete o 355 de 19 a CCJ anuncio em discussão única projeto de resolução 533 de 2021 de autoria do deputado Márcio Gualberto conselho de medalha tiradente respectivo diploma ao jornalista correspondente internacional empresário apresentador cofundador do canal Terça Livre excelentíssimo senhor Alando Santos dependendo de parecerem das comissões de normas internas e proposições externas presidência convida o deputado Márcio Canella para dar para parecer a própria PR 533 2021 deputado Márcio Canella deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis presidente repete por favor projeto de resolução 533 2021 favorável senhor presidente como parecer emitido em discussão havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu três emendas e retorna as comissões projeto de resolução 588 2021 de autoria deputado Léo Vieira concede medalha tiradente respectivo diploma ao doutor Adolfo Konder homem de Carvalho filho presidente do departamento de trânsito do estado do Rio de Janeiro de parecer das comissões de normas internas e proposições externas para emitir parecer deputado Rosenberg Reis favorável presidente o parecer emitido em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo e do pessoal também seu presidente por favor e do pessoal também nada mais também do Luiz Paulo pela ordem presidente pela ordem Luiz Paulo também é pela ordem então abstenção do novo e do pessoal nada mais a tratar na ordem do dia presidência antes de encerrar os trabalhos concede dois pela ordem deputado Luiz Paulo e deputado Carlos domínio senhor presidente pela ordem se eu votar a inclusão hoje ou amanhã não vai ser veto na próxima semana todos vetos presidente pela ordem assim não teve parecer em comissão e eu não quis emendar para não tirar de pau é só para uma questão redacional o artigo segundo dessa desse diploma esta resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições e contrários é tirar a palavra revogada as disposições e contrários na redação senhor presidente pode ser porque não existe isso pode está tranquilo Luiz ok deputado Carlos ministro presidente democrático André Siciliano é para explicar melhor o tema que o deputado Alexandre Freitas falou ele levantou que a lei 8014 de 18 não estava sendo cumprida é aquela lei que obriga aceitar o cartão de débito e crédito na linha amarela depois que ele fez o pedido a comissão do cumpra-se verificou que era verdade que não estava cumprindo fizemos a constatação acionamos o PROCON o PROCON foi lá constatou que não estavam cumprindo a lei então a empresa ela foi autuada e ela vai ter vai ser multada e vai ter que mudar o comportamento as leis da assembleia tem que ser respeitadas então vamos continuar atentos e vigilantes nesse sentido lei da assembleia cumpra-se parabéns estão escritos para o expediente final deputado luiz paulo eleomar e valdeque ok nada mais a tratar na hora do dia a presidência convida a deputada tia ju tá no ar deputada tia ju deputada marta se incomoda por favor não presidente sem problema nenhum luiz eleomar e valdeque tá obrigada boa tarde a todas e a todos boa tarde presidente beijos muito obrigado a todos pela votação da PEC e também pela lei complementar tá bom valeu deputado marta me escreve por favor no expediente final beijos beijos hoje mais colorido aqui viu marta tô vendo bonito quadro hein é de um cearense chamado din din que passou um período em paracambi tem um alguns quadros dele bem colorido bem bonito bem bacana bonito presidente se quiser melhorar do presidente eu aceito adoro essa referência do cordel é bem bacana eu fui mexer aqui meio que mais tranquilo ficou bom grande abraço presidente sim foi votado lá o relatório da CPI foi emendada e saiu de pauta ah então tá bom obrigado presidente um abraço tchau tchau beijo obrigado marta tchau 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 presidente marta só um minutinho que não 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 iniciado expediente final o primeiro agadão escrito é o deputado Luiz Paulo e eu vou pedir depois alguns dos deputados que possa ficar às 15h30 porque eu tenho compromisso às 15h30 primeiro agadão inscrito deputado Luiz Paulo vossa excelência tem 10 minutos obrigado deputada presidente Marta Rocha senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes eu eu acho alguma coisa assim fora de propósito como nós vivemos no estado que todos gostam de descumprir as leis a começar pelo poder público nós aprovamos em 2019 a lei 8.426 que proíbe blitz de qualquer agente público a não ser os do DETRAN para fazer vistoria veicular não pode a polícia militar não pode a polícia civil não pode a guarda municipal não pode nenhum outro agente delegado a fazer blitz para a vistoria veicular só pode única e exclusivamente o DETRAN a polícia militar a polícia civil podem fazer blitz de segurança pública a guarda municipal pode fazer qualquer ação para conservar o patrimônio municipal e trabalhar na área da segurança em harmonia com as polícias militares e a polícia civil não pode também fazer blitz para vistoria veicular o DETRAN através dos seus agentes quando deseja fazer essas blitz se ela precisar se ele precisar como geralmente precisa da polícia militar a polícia militar dá apoio é isso que é está escrito na lei 8426 de 19 mas o que temos visto sobre o manto da segurança presente é diversas prefeituras querendo fazer blitz tipo operação caça-níquel de inspeção veicular para ver pneu careca para ver para-choque amassado para ver uma lâmpada queimada isto é imoral e ilegal ou ilegal e imoral mas diversas prefeituras estão fazendo outro dia foi noticiado a prefeitura de São Gonçalo eu vou oficiar aos todos os prefeitos da região metropolitana da existência da lei 8.426 de 19 porque não só prefeitos com as suas guardas municipais mas também a famosa operação segurança presente com esse rótulo tem descumprido ora se o poder público descumpre a lei quem vai cumprir eu me pergunto quem vai cumprir a lei se o poder público que deveria dar exemplo não faz eu que sempre destinei recursos na aloa para segurança presente sempre foi para eles combaterem a violência urbana para dar segurança à população que transita nos logradores públicos contra todos os tipos de assaltos de agressões e violências mas já começa aquele famoso ímpeto aquele ímpeto ilegal de querer em cima dos veículos em operações caçanicas que são ilegais e imorais então a gente quer frisar isso para que esse discurso chegue aos ouvidos dos prefeitos com mandato que assumiram em primeiro de janeiro para que fiquem de alerta os municípios são muito inseguros faz os seguranças presentes cumprirem a sua função faz a guarda municipal cumprir a sua função se eu sair agora de casa e for num parque qualquer deputada Marta Rocha ou no município do Rio de Janeiro lá em São Gonçalo eu vejo o patrimônio público sendo depedrado literalmente cadê as guardas municipais mas correr atrás de veículo de pneu careca eles querem fazer com que os motoqueiros não possam exercer a sua atividade tão essencial na pandemia de fazer as suas entregas dos mais diversos produtos na categoria de motoboy para isso eles gostam de impedir enquanto isso a violência está solta nos logradores públicos então vamos separar isso vamos ter consciência cabe ao poder público dar exemplo ele que tem que cumprir a lei porque senão como é que vai exigir que o cidadão acumpra então eu peguei esse dia de hoje eu tinha até outros temas para aprofundar mas que esse tipo de reclamação chega todo dia todo dia tem uma operação caça-níquel de algum ente público que não pode estar fazendo essas operações então eu queria chamar atenção sobre esse drama que vive o trabalhador porque em geral quem tem um veículo um pouco mais antigo que pode ter um probleminha aqui ou lá são as camadas de população mais depauperadas que precisam desses veículos sejam carros sejam motos para o seu trabalho da bachada fluminense tem dezenas de carpinteiros de armadores de pedreiros de eletricistas muitas vezes professores de educação física que precisam dos seus veículos para o exercício da profissão e lá vem uma guarda municipal lá vem um agente da PM para querer fazer inspeção veicular parem com isso deixem o trabalhador em paz cuidem dos malfeitores dos bandidos que não faltam só na cidade do Rio de Janeiro deputada Marca Rocha mais de 50% do território está dominada por milícia ou narcotráfico ou por ambos associados mais de 50% do território onde habita mais de um terço da população carioca só esses números já são o suficiente para dizer que precisam muitas operações segurança presente precisa muita polícia na rua precisa tudo e se a gente for para a bachada o quadro é tão grave quanto na capital eu não queria chamar atenção vamos cada um exercer aquilo que a sociedade está pedindo então fica aqui a minha fala no dia de hoje da senhora deputada presidente Marta Rocha obrigada deputada apenas uma contribuição a polícia civil hoje tem menos de 8 mil pessoas enquanto a guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro tem pela ordem de 7 mil pessoas para atender apenas a cidade então a guarda municipal bem instrumentalizada sobre o lugar dessa polícia comunitária pode sem dúvida nenhuma contribuir muito no enfrentamento da violência agradecendo deputado Luiz Paulo o próximo orador inscrito é o deputado Heliomar Coelho deputado Heliomar Coelho deputado Heliomar Coelho próximo orador inscrito é o deputado Valdeque Carneiro vossa excelência tem 10 minutos obrigado deputada Marta Rocha senhoras deputadas senhores deputados cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais eu quero em primeiro lugar deputada Marta Rocha fazer aqui um registro de pesar registro de memória a uma importante figura da cultura da música do samba e do carnaval que nós perdemos do domingo à noite eu me refiro deputado Flávio Serafini a dominguinhos do Estácio perdemos o dominguinhos do Estácio um personagem emblemático da cultura popular do samba dos desfiles de escola de samba do carnaval compositor cantor antológico puxador de samba enredo na avenida então deixo aqui o meu abraço a Lívia sua filha e toda sua família e o sentimento aqui de de solidariedade consternação a família de dominguinhos do Estácio e a todo mundo do samba que tenho certeza sofre e chora com essa perda quero deputada Marta Rocha aqui reverberar a luta do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do CEP especialmente especialmente na região dos lagos nos municípios de Araruama e de Saquarema em que a sessão do CEP lá trava uma luta contra duas administrações municipais tanto em Araruama quanto em Saquarema que vem criando condições muito adversas para os profissionais da educação no contexto da pandemia todos aqui conhecem a minha posição sobre o tema do retorno das aulas presenciais tem inclusive um projeto que ainda não entrou em pauta percebo a dificuldade de vê-lo colocado em pauta mas um projeto que tenta estabelecer um parâmetro um critério transparente para toda a sociedade fluminense no tocante ao tema da volta às aulas presenciais e na minha posição a posição que defendo e defendo tenho defendido essa posição em diferentes fóruns seja em atos públicos seja em seminários e debates e aqui na tribuna da LERJ tem a ver com o acompanhamento da curva epidemiológica da pandemia segundo o critério o critério adotado por autoridades sanitárias codificado nas chamadas bandeiras colorizadas digamos assim então e nós temos duas bandeiras que representam uma situação de risco muito contundente deputada Marta Rocha as bandeiras vermelha e roxa que indicam risco alto e risco muito alto respectivamente nesses cenários em qualquer município em qualquer território por mais que seja um município que tenha que venha adotando no conjunto da obra medidas importantes de enfrentamento da pandemia ainda assim ainda assim o meu entendimento é que sob as bandeiras vermelha e roxa não deve haver atividades presenciais sob nenhuma hipótese principalmente levando em conta as características do funcionamento cotidiano de uma escola quem conhece o chão da escola quem entende o funcionamento da escola sabe que a escola é feita cotidianamente de encontros de trocas de trabalhos em grupo de pequenas aglomerações é impossível desenvolver o trabalho escolar cotidiano sem que essas características se manifestem a escola é um lugar de socialização antes de ser um lugar de transmissão de saberes ela é um lugar de socialização e as pessoas se socializam compartilhando práticas saberes sentimentos afetos nesse sentido eu acho que mesmo mesmo em municípios onde há uma preocupação desde o início com enfrentamento a pandemia de maneira sensível de maneira responsável ainda assim se estiver sob bandeira vermelha e roxa não deve haver aulas presenciais entretanto se as bandeiras estiverem mais moderadas ou seja não as bandeiras mas se as bandeiras indicarem risco mais moderado aí sim é possível discutir o retorno às aulas e aí nesses casos na minha opinião isso deve ser possível se atendidas duas condições a meu ver inegociáveis uma delas é a imunização dos profissionais da educação que está em andamento nesse momento em vários municípios do estado e a outra delas é a adoção completa dos protocolos de sanitização que não se limitam a disponibilizar água e sabão ou álcool gel nas escolas então assim faço essa essa pequena digressão para dizer que em Saquareme Araruama e volta a luta do CEP lá sem que haja o atendimento a essas variáveis a essas condicionalidades essas duas condicionalidades que eu estabeleci aqui que eu desenvolvi aqui e mesmo estando sob bandeira de alto risco enfim aqui é a bandeira vermelha ainda assim as autoridades municipais assim impuseram o retorno às aulas e sem sequer discutir deputado Flávio Serafini sem sequer discutir com a autoridade do sistema municipal de ensino que é o Conselho Municipal de Educação aliás deputado Flávio nós que travamos um longo debate já há algum tempo sobre o fortalecimento do Conselho Estadual de Educação como órgão de Estado e é preciso também dar o crédito nesse debate ao próprio ex-deputado Conte Bittencourt que também tinha preocupação com a afirmação do Conselho Estadual de Educação como órgão de Estado imagine vossa excelência vossa excelência não precisa imaginar que conhece a pauta mas imagine as pessoas que não acompanham a pauta como é a situação dos Conselhos Municipais de Educação por aí como dizia minha falecida avó não são ouvidos nem cheirados para nada deputada Mata Rocha mesmo coisas centrais da educação naqueles municípios então eu quero aqui dizer que tanto em Araruama quanto em Saquarema há uma luta importante há uma luta dura travada pelo CEP pelos profissionais de educação que sofrem perseguição das autoridades locais as lideranças sindicais sofrem constrangimento sem falar as questões relacionadas a corte de ponto de respeito às decisões tomadas pela categoria sim inexistência de protocolos de sanitização e de higienização das escolas que funcionam com precariedade com falta de efetivo com falta de dispositivos de limpeza então eu quero aqui me solidarizar e muitas vezes essas lutas travadas em municípios mais distantes da capital quem está na luta quem está enfrentando o dia a dia da luta se sente sozinho então essa é uma fala também eu que tenho interagido quero aqui saudar a Cris Brasil quero aqui saudar a Sandra lideranças do magistério nessas regiões dizer que essas lutas nessas lutas eles não estão sozinhos a gente pode pelo menos usar a tribuna do parlamento para para verbalizar e dar visibilidade a essas pautas dessas lutas e aqui falo de Araruama e de Saquarema e ao mesmo tempo a gente pode dentro dos nossos limites que nós não podemos tudo também avançar com o projeto de lei eu citei esse projeto agora que ainda não foi entrou na pauta cito o projeto recentemente votado na casa do Flávio Serafini sobre o dispositivo de antecipação do recesso como mecanismo para mitigar para aplacar o risco enquanto os profissionais da educação não são imunizados mas eu queria sobretudo falar sobre isso falar sobre as lutas de hoje de Saquarema e de Araruama travadas corajosamente pelo CEP daquela região pelos profissionais da educação por todos e todas que defendem o direito da educação defendem o direito da educação sempre defenderam construíram suas vidas em torno da pauta da defesa do direito da educação mas não querem trocar uma coisa por outra não querem a pretexto defender o direito da educação colocar em risco suas vidas a vida dos estudantes de seus familiares é portanto o tema que eu queria aqui desenvolver e me colocar à disposição de novo como sempre da luta do CEP da região dos lábios da Baixada Eleitorânea seja em Araruama seja em Saquarema e dizer para vocês sigam firmes não recuem porque essa é uma luta gloriosa não é inglória é uma luta gloriosa porque concilia o direito à vida com o direito à educação porém de forma segura e responsável era isso deputada Matarrocha muito obrigado o último orador inscrito é o deputado Flávio Serafini eu queria pedir deputado Valdeck deputado Valdeck deputado Luiz Paulo pode continuar na presidência por gentileza só falta o deputado Flávio Serafini perfeitamente não é presidente obrigada então o próximo orador inscrito é o deputado Flávio Serafini vossa excelência tem 10 minutos deputada Célia que vai querer fazer o uso da palavra é muito rapidamente é pode me escrever depois só para deputado Vossa excelência foi chamado vai ser chamado novamente pelo deputado Luiz Paulo perfeito deputado Flávio Serafini por favor obrigado deputada Marta Rocha obrigada deputada Marta Rocha nossa presidente em exercício deputado Luiz Paulo nosso também presidente em exercício nesse expediente final eu venho ao plenário hoje vim aqui ao expediente final para debater a situação da educação no estado do Rio de Janeiro essa pandemia ela afetou muito as nossas vidas não atoa que no Brasil a gente chega próximo aos 500 mil mortos no estado do Rio de Janeiro foram mais de 50 mil pessoas oficialmente vindo a óbito em decorrência dessa pandemia é algo que sem dúvida nenhuma alterou a nossa forma de vida mas em todas as áreas é fundamental que se pense o que se fazer para enfrentar a pandemia e para mitigar os seus efeitos na educação não é diferente a gente tem no estado do Rio de Janeiro cerca de 3 milhões de estudantes é dos diferentes níveis de escolaridade é todas as regiões do estado do Rio de Janeiro fortemente impactadas pela pandemia e o que a gente tem visto no geral é uma opção de governantes que não estão estruturando de fato a educação para que ela possa ter continuidade mesmo que de forma muito impactada mas que atenda o conjunto dos estudantes durante esse período da pandemia e aí o que as prefeituras o que o governo do estado tem feito é por um lado pressionar os profissionais de educação para voltar em condições de insegurança sanitária sem os profissionais estarem sendo vacinados com altos níveis de contágio sem que os estudantes estejam também mais preparados para lidar com a situação da pandemia no ambiente escolar que é diferente do que se dá no espaço privado e sem que as escolas estejam sendo adaptadas eu pego o exemplo aqui do município de Niterói onde a gente tem recebido relatos a gente tem escolas que não tem uma ventilação adequada que as únicas janelas se dão para espaços internos da própria escola ou as janelas ficam a uma altura de mais de um metro e meio não ventilando o espaço onde os professores e os estudantes estão ali convivendo e as escolas vão sendo reabertas sem que os profissionais da educação estejam imunizados na cidade do Rio de Janeiro por exemplo a gente vive um drama a vacinação já começou mas as escolas foram reabrindo 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 sem nenhuma condição sanitária cidade ainda em bandeira vermelha com altos índices de contágio a população exposta ao coronavírus a morte e os professores sendo empurrados para voltas a aulas qual o resultado disso? o resultado é que em todas as situações uma parcela dos estudantes está optando por não voltar à escola então mesmo onde os governos fizeram questão de voltar você tem pelo menos 20 a 30% dos estudantes que não estão retornando então você tem aí um processo de exclusão de dificultação do acesso à educação para esses estudantes quebra de condições de zoonomia que é muito brutal por quê? porque por outro lado a maioria dos governos também não estruturou minimamente uma proposta de ensino remoto aí eu cito o exemplo do próprio estado do Rio de Janeiro a gente no ano passado teve o ex-secretário Pedro Fernandes fazendo uma série de anúncios que foram descumpridos desde a licitação de 700 mil chips a estruturação de diversas atividades a entrega de material escolar na casa dos estudantes que não aconteceu então foi um ano letivo praticamente perdido esse ano a gente começa com uma proposta de que as escolas ficariam abertas somente para a população mais vulnerável a gente chegou a maio sem que as escolas não conseguissem se estruturar para atender essa população mais vulnerável que não houve investimento no momento adequado porque a orientação era uma orientação muito genérica de como deveria ser essa estruturação e porque os próprios estudantes continuavam temendo ir para a escola presencialmente mesmo que para atividades substitutivas ao que os alunos que têm acesso à internet estavam tendo através dos seus dispositivos eletrônicos então o quantitativo de presença dos estudantes era baixíssimo qual é o resultado e qual é a gravidade do momento que a gente atravessa é que quase 40% dos estudantes da rede estadual nunca sequer acessaram o aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação 39% dos estudantes nunca sequer acessaram se a gente olha a média de acessos diários no aplicativo da Secretaria de Estado de Educação a média é de menos de 150 mil acessos por dia por parte dos estudantes se a gente considera que a nossa rede tem mais de 700 mil estudantes é como se a cada dia faltassem quase 600 mil estudantes às atividades que são desenvolvidas através do aplicativo por que isso aconteceu? porque não houve investimento necessário não está havendo investimento necessário nem na melhoria da infraestrutura das escolas e nem na estruturação do ensino remoto o ensino remoto tem muitas limitações ele nunca vai superar ou substituir a educação presencial mas ele é uma necessidade imposta por esse momento da pandemia em que a gente ainda não tem condições de retomar das atividades presenciais quando os municípios começaram o processo de vacinação a gente fez uma proposta bem concreta que esse parlamento aprovou na semana passada aprovamos o projeto de lei 4126 de minha autoria e depois vários deputados se somaram e fortaleceram esse projeto como coautores um projeto que dá ao secretário de educação a prerrogativa de mudar o calendário não só da rede estadual de educação mas de todo o sistema estadual de ensino por que isso é importante? porque num momento de crise como esse o secretário de educação do estado não pode ser só o gestor da rede estadual ele tem que ser o condutor de uma política para minimizar os impactos da pandemia no processo educacional e empurrar os profissionais de educação para voltar às atividades sem vacina e sem a pandemia estar sob controle não é enfrentar o problema da educação é agravar o problema porque junto com a quebra da isonomia nas condições dos estudantes junto com todos os problemas causados pela pandemia no processo de ensino e aprendizagem nós estamos vivenciando um aumento no número de profissionais contagiados número de profissionais que ficam suscetíveis a virar óbito porque estão retomando atividades presenciais em escolas sem condições então a gente quer reiterar a importância do secretário estadual de educação o ex-deputado Conte Bittencourt de coordenar um processo de entendimento importante destacar o Ministério da Saúde fez uma revisão no plano de operacionalização da vacinação permitindo que os municípios que ainda não concluíram a vacinação das pessoas com comorbidade façam uma vacinação em paralelo das pessoas com comorbidade que tem que ter prioridade com os profissionais de educação para que esses profissionais estejam imunizados e possam voltar as suas atividades com maior segurança cabe ao governo do estado coordenar esse processo a gente vê em outros estados o estado lança mapas lança políticas planos de suspensão de atividades regulação do horário aqui no Rio de Janeiro não tem nada o Rio de Janeiro não coordena nada não faz uma política estadual de enfrentamento à pandemia e na educação a gente está querendo dar instrumentos a gente quer que o secretário do estado de educação ele possa atuar como um verdadeiro secretário de educação não somente como um gestor da rede estadual de educação que coordene ações para que a gente de fato consiga enfrentar a pandemia preservando o direito à vida dos profissionais de educação nesse momento a saída é cobrar dos municípios eu tenho feito isso cobrei dos municípios de Araruama de São Gonçalo de Itaboraí de Niterói da cidade do Rio de Janeiro que dessem continuidade a imunização dos profissionais de educação os municípios não tinham iniciado quando a gente começou a fazer essa cobrança alguns deles agora já iniciaram outros ainda não a gente tem que fazer essa cobrança os municípios tem que iniciar a imunização e a gente tem que antecipar o calendário para que a vacina faça efeito a vacina AstraZeneca ela demora três semanas para fazer efeito com eficácia de mais 98% para óbito já na primeira dose se os profissionais estão vacinados e há um acordo de reorganização do calendário você organiza uma volta com os profissionais vacinados em maior segurança por quê? porque o próximo período ainda vai ser muito difícil porque os profissionais estão vacinados mas os estudantes não estão então os profissionais eles têm menos possibilidade de pegar o coronavírus mas ainda podem pegar e levar para as suas famílias eles têm muito pouca possibilidade de vir a óbito porque estão imunizados mas os estudantes ainda podem também pegar e levar para as suas famílias especialmente no ensino médio na rede estadual onde a gente tem adolescentes e jovens principalmente compondo o perfil do nosso estudante eles podem pegar a doença podem adoecer e podem levar o vírus para outras pessoas então retomar as atividades presenciais como está sendo feito agora na rede estadual de ensino em várias redes municipais é irresponsável e é desnecessário é desnecessário porque é possível começar a imunização coordenada nos municípios garantindo que os profissionais de educação estejam de acordo com o plano nacional de imunização e com o plano de operacionalização da vacinação sendo imunizados antecipando o recesso escolar como está previsto no nosso projeto 4126 que foi aprovado por essa casa e garantindo o retorno seguro é claro que não adianta o município isoladamente antecipar o recesso e aí eu concluo falando disso porque a gente sabe que os profissionais de educação do nosso estado eles geralmente acumulam uma matrícula no estado outra no município com uma atuação na rede privada ou o secretário estadual de educação coordena um processo como esse para que haja mudança na rede estadual na rede privada e no maior número possível de municípios ou os próprios profissionais de educação vão ficar resistentes que estão se matando com atividades remotas e vão acabar ficando sem recesso porque cada rede vai ter um recesso num momento diferente então a cobrança que a gente quer fazer a gente sabe a situação de fragilidade atual do secretário estadual de educação que já foi anunciado que vai ser trocado e essa troca não ser efetiva e o governo Cláudio Castro assim como tem feito retardando o Supera Rio que já virou o Espera Rio que já está aprovado há quase três meses e não sai do papel ele fica num processo de fritura que é até desrespeitoso o secretário Conte Bittencourt que se propôs a assumir a secretaria para ajudar a enfrentar o caos que vinha na educação já do antigo secretário e as atividades ficam todas meio sem saber se a coisa vai ou se não vai mas é fundamental que haja ação e coordenação para enfrentar os efeitos da pandemia no campo da educação a gente vai viver o maior impacto negativo na educação dos últimos 50 anos concluo repetindo um número da própria rede estadual 39% dos estudantes sequer acessaram o Aplix o aplicativo que a rede estadual está adotando para as atividades remotas o número de evasão de abandono vai ser tremendo e nós precisamos agir em defesa da educação em defesa da vida Obrigado deputado Flávio Serafim convido a deputada Célia Jordão para fazer uso da palavra Vossa Excelência tem no máximo 10 minutos Obrigada presidente deputado Luiz Paulo queria aqui registrar o abraço que eu trago a Vossa Excelência do Almirante Edésio da ENGEPROM ontem eu e deputado Valdeque estivemos lá numa numa apresentação do cluster tecnológico naval e ele demonstrou aí um grande apreço pela sua figura então mandou um abraço eu estou aqui transmitindo a Vossa Excelência e faço aqui uso da minha palavra deputado como hoje a pauta foi bastante extensa não quis solicitar o tempo para fazer a declaração de voto mas registrar aqui meus agradecimentos aos meus pares pela aprovação do projeto de resolução de minha autoria o 555 que conferiu o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro ao doutor Sávio Neves que é um mineiro mas que adotou o estado do Rio de Janeiro para empreender e ele vem nessa área do turismo que é uma grande que é um segmento indutor da economia do nosso estado atuando na geração de empregos com seus empreendimentos aí de reconhecimento como é a Roda Gigante a Rio Star o Aquarrio ele atua como presidente do Treino Corcovado há 21 anos também na função de diretor da NP Trilhos do membro do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio do Conselho Estadual do Turismo do Conselho Nacional do Turismo do Fórum de Turismo da Fijam da CAERJ da Câmara Brasileira de Turismo do Distrito Federal e do Movimento de Preservação Ferroviária e diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro então eu fico muito feliz e honrada de poder ter sido autora desse projeto de resolução e ter podido contar com a aprovação dos nossos pares eu acho que o exemplo de atuação do doutor Sábio ele para nós aqui do estado é fundamental naquilo que nós defendemos enquanto geração de trabalho e renda e uma dessas frentes inclusive como membro titular da comissão de turismo desta casa eu fico muito satisfeita de ter podido aprovar e no mês do aniversário do doutor Sábio o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro e aproveitar também para manifestar aqui os meus agradecimentos a toda a diretoria da Engeprom que nos recebeu ontem fazendo lá então uma apresentação daquilo que ele já tem como planejamento da chamada economia do mar nós saímos de lá com vários deveres de casa na intenção de contribuir para a evolução e efetividade dos trabalhos que já vem sendo planejados com muita dedicação pelos almirantes da Marinha do Brasil que estão no comando da Engeprom que é uma empresa pública de excelência que nós temos aqui sediado no nosso estado então eram essas as minhas palavras agradeço a vossa excelência e aos colegas que ainda acompanham o final dessa sessão de hoje uma boa tarde deputado obrigado deputado da Sérgio Jordão inclusive pela referência que me fez no seu encontro ontem com o almeirante Edésio que coordena um projeto no meu entendimento da maior seriedade e qualidade no nosso estado sobre a economia do mar como eu gosto de chamar e é importantíssimo esse projeto inclusive para a região que vossa excelência se origina como parlamentar de toda a região da bacia da baía de Angra dos Reis é verdade se estendendo até o porto de Itaguaí e também até por que não dizer Paraty também e essa interligação do porto Itaguaí com o porto do porto do porto do porto e também a interligação com a RJ106 e a retroárea do porto de Itaguaí isso tudo tem uma logística fantástica para a economia do mar eu agradeço aí a sua menção muito obrigado e eu vou convidar agora o deputado Heliomar Coelho para fazer uso da palavra deputado Heliomar Coelho em não havendo mais oradores inscritos dou por encerrada a nossa sessão do dia de hoje tenham todas e todos uma boa tarde